Com vocês mais um quadro caçarola. Como vocês sabem, vamos expandir o nosso tour por mais um lugar especial aqui de Maceió. Vocês vão saber já já, depois de nossos patrocinadores. Oferecimento Finger Móveis Planejados, agora na sua casa. E dessa vez um lugar muito legal, uma casa nova, mas está bombando em Maceió, que é o sur do Serginho e do Felipe. E quem foi lá conferir e vai mostrar para vocês, James Silver. Pois é, Breno Gama, hoje a nossa incursão culinária veio até aqui um ponto chiquérrimo aqui na Estela Mares, mais conhecido como sur, que é a novidade que está fazendo a cabeça. Você inclusive já deve ter conferido, né? É uma cozinha regional e ao mesmo tempo sofisticada francesa. Bom, vamos deixar de muitas delongas e vamos conferir, né? Olha só, recepcionados pelos chefes que são jovens, mas já são competentes, respeitados, receberam prêmios inclusive, Serginho Jucá e Felipe Laceiro. Tudo bom, Tio Breno? É uma honra hoje receber a família Sala da Magazine hoje fazendo um pratinho. Vamos começar com um creme de mandioquinha, com queijo coalho, castanhas tostadas, tomate cereja e azeite cebolinha. Vamos? Vamos? Começamos com o nosso purê de mandioquinha. Seguimos com azeite de cebolinha. Seguimos com o queijinho ao coalho, que acaba de sair do forno, punta de aspargos, castanha tostada, toque de flor e sal e folhas de manjericão. Estou aqui numa ansiedade, viu? É um prazer recebê-la. Nossa primeira entradinha de hoje é um queijo de coalho na chapa, com emulsão de mandioquinha, castanha, por favor, castanhas tostadas e punta de aspargos. São sabores alagoanos com toques diferentes, cremosos, crocantes, frescos do tomate, um ponto de tostado da castanha. Para começar, é uma ótima pedida. Você não deixou texto nenhum para mim, né? Você realmente sintetizou todos os sabores. Eu gosto muito de aspargos. Qual é o segredo, assim? Aspargos tem que comprar fresco? Encontra aqui fresco. Encontra-se fresco. É um ótimo aspargo. E depois a gente dá uma blanqueada nele, que é só para dar rapidamente água com sal, porque o sal potencializa a clorofila dele, ele fica mais verde, mais crocante. E depois você tem que ir direto para uma água com gelo, porque esse choque de temperaturas deixa ele muito mais fresco. E ao momento eu só dou uma refogadinha com manteiguinha de garrafa, porque aqui a gente só usa manteiga de garrafa na casa. Um toque de manteiguinha de garrafa, flor de sal e ele mantém a crocância, né? Você pode encontrar muito o canto de aspargos, que ele já está molengo, né? Ele não tem a textura, não tem o crocante, o sabor de verde, né? De vida. E vamos seguir com um risotinho de carne de sol, cogumelos, queijo manteiga e redução de vinho tinto. Vamos com um pouquinho de vinho tinto. Seguimos com queijinho manteiga. Um pouquinho de azeitezinho verde. Será que pode vir uma coisa melhor ainda? Seguimos com o nosso risotinho de carne de sol, com cogumelos, queijo manteiga, chips de batata doce e uma redução de vinho tinto. Vamos lá, né? Vamos provar, né? Que desfruta, hein? Obrigado. Vamos seguir com a sobremesa, que vai ser um brigadeiro mole, que é um sucesso da casa, com cookies de castanha de caju, azeite de limão siciliano e sorvete de framboesa. Vamos começar com o nosso brigadeiro. Vamos colocar uma colherzinha, um pouquinho mais, para ser generoso. Seguimos com um cookies de castanha de caju, azeite de limão siciliano, um toque de flor de sal. Seguimos com sorvete de framboesa e toque de manjericão. Nossa Senhora! E seguimos com o nosso brigadeiro mole, sorvete de framboesa e cookies de castanha de caju. Que legal, Sérgio, eu adorei. Esse brigadeiro mole já está ficando um sucesso da casa. Esse sorvete que eu vi ali no preparo é Bale, né? Esse sorvete Bale, que ela faz especialmente para a gente. É um sabor exclusivo. É um sabor exclusivo, hoje a gente está fazendo uma parceria com eles. Aquele de goiaba também, que dá aquela sobremesa ao mesmo tempo. É tudo Bale. Aqui a gente só trabalha com a Bale. Ó, Breno, você vai ficar com muita inveja, mas muita inveja mesmo. Porque tudo estava maravilhoso, a sobremesa agora em especial. Ainda estou sentindo aqui o gostinho. Eu queria dar os parabéns. Felipe, parabéns. Vocês estão realmente no caminho certo. Obrigado. A casa é sempre de vocês. Breno, um abraço. E está convidado também a vir aqui e desfrutar do sur com a gente. Com certeza. Serginho, parabéns, viu cara? Foi um prazer, acho que vai ser recorde de audiência esse programa. Vocês, eu já convido, venham para o sur, se você ainda não conhece. Realmente é surreal, né? É surreal. A gente faz uma gastronomia alagoana, contemporânea. A gente valoriza bastante nossos produtos e é bastante diferente em todos os lugares. Realmente. O carinho que a gente tem em cada detalhe. Valeu a pena. Adorei também essa matéria. Fiquei com água na boca. Até o próximo programa, gente. Grande abraço. E aí